Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje eu vim mostrar para vocês aqui o Venglore divulgou mostrando as habilidades Não todas as habilidades, deu para observar duas dessas habilidades da nova heroína Amalene E é isso que eu vou mostrar nesse exato momento aqui para vocês Mas antes de tudo não esquece de avaliar esse vídeo gancando o joinha cara E se motiva demais a trazer cada vez mais vídeos de Venglore aqui para o canal E também vídeos de notícia do mundo do Venglore aqui para vocês E compartilha esse vídeo com seus amigos Se você é novo aqui no canal já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho Só lembrando que todas as redes sociais do canal estão aqui na descrição desse vídeo Para quem não viu ainda, o Venglore soltou esse teaser aqui da nova heroína, confira E hoje eles divulgaram aí um grift mostrando como está as habilidades dessa heroína E isso já serviu para tirar um pouco aí das nossas dúvidas Vamos conferir No teaser tem um momento que Amalene se transforma Naquele momento é como se ela estivesse dentro da água Por esse motivo dei o palpite que ela teria poderes que envolvesse água de alguma forma Porém parece que errei feio Vamos conferir o que o Venglore divulgou hoje Pessoal, como vocês podem ver, uma das habilidades dela será um ataque ali a longa, média, distância mais ou menos O alcance ainda não sei porque a câmera não mostrou o alcance total Mas pelo que deu para perceber, uma das suas habilidades será essa Quando ela coloca o rosto sobre aquele espelho ali, um lado é o espelho e o outro lado é uma máscara É a máscara do Rank 7 Então quando ela posiciona esse espelho na frente do rosto Ela joga uma espécie de ar, uma espécie de energia em uma direção reta Então essa é uma das habilidades, beleza? Ela terá uma habilidade de ataque a longa, média, distância mais ou menos O alcance ainda não sei Porém ela também se transforma Então uma das habilidades dela ela irá se transformar Isso pode mudar as habilidades dela como pode dar um reforço assim como é o caso do Reza Então já temos aí duas habilidades Uma que é a da transformação e a outra que é essa do ataque a longa e média distância Porém sabe o que eu falei? Aquela negócio lá da água? Nada a ver Errei feio meu parceiro Quando ela se transforma na verdade ela fica rodeada ali por trevas É como se ela tivesse virado um fantasma cara Lembra muito a um fantasma Ela está sem dúvida alguma controlada ali a magia é pura treva Recentemente falei que queria um herói no Venglore que fosse um fantasma Ela se aproxima muito disso porque parece demais um fantasma Quando ela está assim transformada com pura treva no coração Essa divulgação do Venglore hoje foi bem curta Porém já deu para tirar bastante coisa como duas das suas habilidades Isso já ajuda demais Iremos saber como essa heroína estará em jogo Outra coisa para se observar é que quando ela não está transformada ela só vai andar Ela vai tocar o solo Mas quando ela fica transformada ela fica flutuando Ela não toca o solo Então é isso pessoal Por enquanto essas são as únicas informações que temos sobre essa heroína Assim que sair todas as outras informações sobre as suas habilidades Irei trazer aqui no canal Hero's Quiet Light Pode ficar tranquilo e deixa comigo que garanto que irei trazer esse conteúdo aqui para vocês no canal Mas para que você possa ver Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativa as notificações no sininho Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau